Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu hoje com empresários de diversos setores da economia. Vamos então chamar o Paulo La Salve, que está lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Paulo, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O encontro aqui no Palácio Planalto reuniu cerca de 200 empresários que representam mais de 20 mil entidades empresariais, ou seja, praticamente todos os ramos da economia brasileira. Esses empresários vieram à Brasília para escutar do governo quais são as propostas para solucionar a crise econômica. Este foi o primeiro compromisso do presidente em exercício, Michel Temer, voltado especificamente para a classe empresarial, desde que ele assumiu de forma interina a presidência no mês passado. O ministro da Indústria, Serviços e Comércio, Marcos Pereira, durante o encontro com os empresários, afirmou que os brasileiros esperam atitudes concretas e metas claras do novo governo. O Brasil de hoje precisa ser encarado desta forma, de forma objetiva e pragmática, de forma prática. E lá no Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, eu tenho imprimido esse ritmo pragmático de trabalho. Os empresários que aqui estão presentes, que já tiveram oportunidade de estar comigo, viram e têm visto isso. Nós temos pela frente desafios enormes e pouco tempo hábil para que os resultados sejam alcançados. Os brasileiros esperam de nós atitudes concretas e metas claras. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez uma análise da economia brasileira e disse que a atual recessão econômica pode ser a pior da história do Brasil. É por isso que o governo federal está elaborando uma série de propostas para reverter a recessão econômica e fazer com que o país volte a ter um crescimento econômico. Entre estas propostas, aquela que estabelece uma limitação para as despesas. Não será surpresa para muitos analistas se a contração, a recessão deste ano, for a mais intensa, a maior, desde que o PIB começou a ser medido no início do século XX. É uma crise que pode ser maior até do que a grande depressão dos anos 30. É uma crise que gerou 11 milhões de desempregados. Apenas para darmos um exemplo, é equivalente à população de Cuba. Qual é a proposta? O que esse governo já tem anunciado? O que o presidente Michel Temer anunciou num primeiro momento para a população, para a comunidade e para o Congresso Nacional? Um conjunto de medidas. A primeira delas, ou a medida da maior importância, que é a medida que estabelece um critério de limitação ao aumento das despesas públicas, não para emergencialmente resolver o problema do próximo semestre, mais para os próximos anos, para que este crescimento real das despesas que esteve 6% acima da inflação durante as últimas décadas, que ele, e foi de 50% em sete anos, que ele passe a ser zero. Isso já gera uma confiança na sustentabilidade do Estado, gera uma confiança na responsabilidade da gerência das contas públicas. E, muito importante, isto já gera a confiança de que haverá cada vez mais recursos disponíveis para a sociedade brasileira, para as empresas, para os consumidores se financiarem e investirem. Porque, quanto mais o governo precisa se financiar, porque a dívida sobe de uma forma desproporcional, menos recursos tem disponível para o setor privado. O presidente de exercício, Michel Temer, adiantou que o governo deve enviar, na semana que vem, ao Congresso Nacional esta proposta de emenda constitucional, que estabelece um limite para os gastos públicos. Segundo Temer, a proposta vai estabelecer um equilíbrio entre despesas e receitas. Precisamos recuperar esta equação paritária entre a receita e a despesa. Por isso que a limitação de gastos, que será revisada apenas em função da inflação do ano anterior, a cada ano que passa, é que nos permitirá, exato e precisamente, num dado momento, que venhamos a gastar um novamente e arrecadar um. Portanto, equilíbrio absoluto no nosso país. Eu espero que os senhores saiam daqui, cada qual dos senhores, propagando, não as minhas palavras, mas as palavras especiais que os nossos ministros disseram. Porque esta propagação, nos meios em que os senhores estiverem, ajudará o país, ajudará a nós todos a sairmos deste embaraço que nós estamos. Eu estou num governo ainda, como lembrou alguém, um governo transitório, mas eu não ajo como se estivesse num governo transitório. Porque, se eu for esperar que, num dado momento, haja uma solução, eu paraliso o país. O presidente do exercício Michel Temer está aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco vai se reunir com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e à noite, por volta das 20 horas, participa no Clube Naval, aqui em Brasília, de uma tradicional cerimônia da Marinha, chamada Parada Após o Pôr do Sol, que é colocada em prática pelo Corpo de Fuzileiros Navais dessa Força, e homenageia personalidades civis e militares que prestam serviços relevantes, importantes para o Brasil. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo. Qualquer novidade, chama a gente aqui no estúdio, ok? E dentro de estantes, no Palácio do Itamaraty, Brasil e Paraguai assinam acordos de cooperação técnica. Os chanceleres dos dois países também vão conceder uma declaração à imprensa. A NBR vai transmitir tudinho ao vivo. E 480 casas foram entregues hoje em Palmeiras de Goiás, no estado de Goiás, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Quase 2 mil pessoas com renda mensal de R$ 1.600,00 vão ser beneficiadas. Foram investidos R$ 26,8 milhões no residencial. Todas as unidades são adaptadas para pessoas com deficiência. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!